Governador, já inicio perguntando sobre o objetivo principal desta reunião dos governadores que foi marcada recentemente após os ataques do presidente Bolsonaro ao Supremo. O objetivo é justamente uma defesa à democracia deste encontro? Na introdução, você fez alusão a uma série de encontros, notas e reuniões mostrando que há sim uma preocupação justa e um desejo de uma ampla união nacional em favor da Constituição e da democracia. Lamentavelmente e estranhamente, essas conquistas estão sob ameaça na medida em que temos visto a exacerbação do belicismo do presidente da República contra as instituições. Ele vem testando esses limites, não tem encontrado contenção adequada, infelizmente, e isso faz com que ele continue avançando nesse propósito de destruição da democracia. Então, os governadores vão se debruçar sobre isso, uma vez que é fundamental lembrar que o silêncio de muitos em 1964 conduziu a um desastroso golpe e as longas trevas da ditadura que se seguiram. Agora, um dos papéis... Desculpa, Josia, só rapidamente. Um dos papéis dos governadores é tentar, de repente, segurar algumas ações individuais de policiais militares. Aconteceu... Há pouco eu ouvi aqui o governador de São Paulo, João Dória, dizendo que afastou um comandante da polícia militar, Alexandre Lacerda, ele deu entrevista há pouco agora na CBN, e ele disse que afastou já o comandante da polícia militar que convocou manifestações a favor de Bolsonaro e que fará isso, inclusive, caso outros façam o mesmo. Um objetivo é ação prática nesse encontro? Vocês discutirem ações práticas nesse encontro de governadores? Essa dimensão, Fabiola, do comando das forças policiais está em xeque, uma vez que há uma tentativa de passar por cima da autoridade legal dos governadores e criar um movimento interno. Isso já vem desde aquele episódio do motim no Ceará, há dois anos atrás, e prossegue. Então, nós temos, sim, essa preocupação. Há conversas diárias entre os governadores e a imensa maioria vai agir assim, para proteger a lei. Os policiais, por serem uma corporação armada, não podem participar de movimentos desse tipo, muito menos armados, porque isso não constitui liberdade de expressão. Isso é um motim, e isso está inaceitável, e por isso mesmo, com certeza, a imensa maioria dos governadores, se não todos, agirão nessa mesma direção. Governador, na introdução do senhor aqui, o senhor disse que há uma ameaça à democracia, ameaça representada, personificada pelo presidente Bolsonaro. Todos sabem que não há mais espaço para golpes no modelo tradicional, mas não lhe parece que houve um avanço na desmoralização de alguns órgãos? Polícia Federal está meio que aparelhada, Procuradoria-Geral da República não age, houve uma espécie de venezualização das Forças Armadas, a presidência da Câmara mantém ali uma gaveta fechada com mais de 130 pedidos de impeachment, não há já um certo aparelhamento institucional do país que sinaliza uma depreciação institucional? Esse aparelhamento é que faz com que o sistema de freios e contrapesos não funcione hoje, é o que nós estamos vendo, a nossa preocupação é até onde isto vai, e essa campanha de desmoralização de agressões contra ministros do Supremo, por exemplo, agressões contra suas famílias, vai conduzindo, mediante a deslegitimação dessas instituições, ao seu enfraquecimento e, por conseguinte, abrindo caminhos em que golpes, mesmo que no sentido tradicional da palavra, podem ser tentados. Eu até acho improvável, eu acho que o Bolsonaro não consegue, porém, não convém experimentar, porque os ônus desta tentativa já são muito grandes, então nós temos que ter uma atitude séria, porque essa gente, infelizmente, não conhece limites, e na medida que as instituições não vão colocando as proteções necessárias, eles vão avançando nessas campanhas liberticidas, campanhas contra a Constituição, contra a democracia. Acho que a atitude nossa, nesse momento, deve ser de serenidade, porém de firmeza, porque mesmo que ele não tenha êxito nessas tentativas, por exemplo, invadir o Congresso, invadir o Supremo, coisas desse tipo, tudo indica que algo desse tipo será tentado e, ao tentar, já há vítima. Nós vimos isso no Capitólio, nos Estados Unidos, e temos que evitar essa confrontação entre brasileiros. A paz deve prevalecer, o respeito às regras do jogo, a democracia deve prevalecer. Existe algum canal de diálogo com o governo Bolsonaro, neste Fórum de Governadores? Vocês devem encaminhar alguma coisa ao governo federal? Há alguma conversa? Como é que funciona, governador? Nesse momento, os canais estão todos interditados, a não ser aqueles relativos à questão sanitária, que nós mantemos o contato com o Ministério da Saúde. Mas o núcleo do governo, muito fechado, até porque é difícil identificar núcleos de poder real, a não ser o próprio Bolsonaro. E ele estabeleceu como premissa que os governadores são seus inimigos pessoais. Ele faz isso, agressões, o tempo inteiro. Então, se nós olharmos o conjunto dos ministros, você mantém daqui da colar relações administrativas. Mas com o Bolsonaro é muito difícil, uma vez que ele já demonstrou que vê os governadores como elementos que atrapalham a vontade dele. Na verdade, ele gostaria de demitir os governadores. E como ele não pode demitir, ele transforma isso em raiva, em tolerância. Então, realmente, é uma situação muito difícil no que se refere ao chamado pacto federativo, porque não há lealdade federativa, não há cortesia federativa. Ele visita os estados, não avisa os governadores. Então, é uma situação realmente inédita na vida brasileira. Nesse ineditismo, governador, o que falta ser feito a seu juízo? A PGR não parece disposta a agir nem diante de eventuais agressões, que têm sido muito frequentes ao sistema democrático. Não há disposição também de abertura de processo de impeachment. A sua impressão é de que o judiciário age adequadamente, ou há também um déficit de resposta do judiciário? O Supremo tem feito o que pode. Nós temos um inquérito sobre as chamadas fake news, sobre o gabinete do ódio e a tentativa de milicianizar as instituições, que é um bom exemplo de uma atitude séria. O Supremo tem deferido ordens judiciais importantes para conter esses grupos que tentam até, de modo armado, investir contra integrantes dos outros poderes do Estado. Então, eu creio que, nesse instante, o Supremo, os governadores e uma parte do Congresso têm um papel muito grande, porque esta é a nossa arquitetura constitucional, assim tem sido, e vamos procurando suprir as lacunas derivadas de outras instituições que, definitivamente, estão entregues a esse sistema perverso de poder. Obrigado.